A gente conseguiu, a gente venceu, a gente tá vencendo. O meu dever nessa vida mais do que nunca é te fazer a mulher mais feliz do mundo e eu vou desempenhar com tudo do meu ser. A sua alegria é minha alegria, a sua tristeza é minha tristeza, a sua luta é minha luta. I'm trying to hold my breath, let it stay this way, can't let this moment end, you set off a dream with me. Encontrei uma joia rara, não tenho palavras pra te descrever, eu não quero me emocionar mais do que estou, né? E nós seremos referenciais de Deus aqui na Terra, assim como a gente sempre conversa, a gente sempre ora junto, né? A gente fala isso e a gente vai ser, eu te amo. Eu te amo demais. Oh, the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky, will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough, never enough for me, for me, for me. All the shine of a thousand spotlights, all the stars we steal from the night sky, will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold the world, but it'll never be enough, these hands could hold the world, but it'll never be enough. For me, for me, never, never, never enough, never, never enough for me, for me, for me. For me, for me, for me.